Música Música Mostra a difação que a gente chama ele Um dor nosso Moleque masinho Bora Alexandre, aí Bobô Nós não somos herdeiros não porra, nós não temos pai rico, não temos família rica, nós conquistamos, na maior disciplina, tranquilidade, aí taquara, vem comigo assim ó, um dia na favela, nascia o menino, inteligente o moleque, porém pouco franzino, o tempo passa, o moleque cresceu, já caminhava, atrás dos sonhos teus, tal garantia dor, perante a mulherada, um dia se apaixonou, tava de namorada, andava certo, nunca saiu da trilha, mais adiante, o chefe de família, mas só que um dia do emprego, foi mandado embora, a sua filha em casa, ele pensou e agora, bateu de porta em porta, crua sociedade, sua família, sua mochila, que um dia a marmitão levava, hoje dentro só pente, mulher, dinheiro, condição, tinha vontade, dia de operação, mas hoje eu sei que ele não está aqui, mas muito em breve, papai vai sair, e pra favela a gente vai, mas hoje eu sei que ele não está aqui, mas muito em um dia, um dia na favela, nascia um menino, inteligente o moleque, porém pouco franzino, o tempo passa, já caminhava, atrás dos sonhos teus, tal garantia dor, perante a mulherada, andava certo, nunca saiu da trilha, mais adiante, o chefe de família, mais só que um dia do emprego, alagô de rato, bateu de porta em porta, crua sociedade, sua família, sua mochila, que um dia a marmitão, mulher, dinheiro, condição, tinha vontade, dia de operação, rir, mas hoje eu sei que ele não está aqui, mas hoje eu sei que ele não está aqui, representa, alô pedreira, alô chapadão, tudo junto, grava, mas hoje eu sei que ele não está aqui, alô maluquinho, liberdade por ser, para tudo, Bobo, Alexandre, os MC presente aqui, é o kit! O Zé Bombonelos! O Zé Bombonelos! É o kit! Pois o poder do paixão! Pois o porte! O Zé Bombonelos! O Zé Bombonelos! Curtido, curtido, curtido o bagulho! O Zé Bombonelos! É o kit! O Zé Bombonelos! Estou recebendo! Estou recebendo! Olha o Agadeiro Rossetti! Olha o Agadeiro Rossetti! É Taquara! Aqui é Taquara! É Taquara! Anil! Anil! Tô no anil! Tô baqueando! Tô na favela! Tô baqueando! E aí? Tô no anil! Dá tiro! Vai morrer! Tô na favela! Tô no anil! Tô baqueando! Tô na favela! Só porra não, só porra não Olha só DJ, DJ I new Bonte do tesouro Jacarapaguá Senior Rose Do Rio de Janeiro para o mundo Divulga Abre os braços Cristo redentou a porra Disciplinar a humildade O fogo ocupou minha mente Somente pra mudar A gente ia dançando Vem curtir barimbão Sem marginalizar Pois a equipe é forte Aguado e rato Valeu Tim, valeu Fael Alô Wilson Canta comigo assim Não tem um vidro nenhum Mano, o Alexandre Bobô Você é bom? Ai gente, o vídeo dela foi maneiro Aí novinha Nós quer sucessagem Nós quer ver peitinho Aí novinha Tem que ser peixe durinho DJ, 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 DJ DJ, DJ DJ, DJ É só homem, bomba Rouparás, titânio e no pente Quando acaba a pista Pra fazer assalto Mas tá fechado Doutor de rolete Cê se tá bolado Com o filme cortado Mulher, ouro e poder Canta, porra! É, pela costa Brusa da ocre Para as camisadas de time Não, pra tudo Mudar de maconha Poder Não estamos Fora da lei Nós é certo Pelo certo Não é qualquer O que chega Pra quem age Na pureza Pra quem tá Mandando o papo É reto Vários amigos Ouvir Sem tempo Levanta o símbolo Da facção Por isso Eu vou mandar Quero vir Não dá Não dá Não dá Não dá Não É vermelhão Valeu, rapaziada Show de bola Bate palma aí, porra Falou com saudade Desse bagulho Bate palma pro Mazinha aí, rapaziada Bate palma aí, rapaziada